Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de H111 Galera, dessa vez eu tava andando por aqui pra tentar me encontrar em um lugar pra começar a gravação E olha que eu acabei encontrando um airdrop, cara Eu tava no meio do mato, eu tô em H9, nasci aqui no sul Pra quem não sabe, eu tô no servidor Bomination Onde eu tô continuando a aventura do outro vídeo E eu não sei como é que eu vou descer agora aqui, cara Tirar essa opção de pular Já sei, vou pular daqui pra cá Vou pegar logo esse airdrop Airdropa! Caramba, perdi vida Bom, vamos lá pro airdrop, cara Vamos ver se cai alguma coisa Não sei se o servidor, ele já tá com o número suficiente de player pra cair airdrop aleatório Ou se foi player que já morreu Eu não acredito que tenha sido player Porque a princípio eu não vi nenhum movimento Vamos ver se a gente dá alguma sorte, cara Vamos ver aqui Rápido Search the hiker Bom O boneco tá cansado O que aconteceu, cara? Eu abri o jogo e deixei o boneco O boneco O char parado Um binóculo e um óculos Que lixo Só isso que tinha nessa porra Brincadeira, cara Tem uns airdrops que trollam a gente, né? Eles botam assim só de sacanagem Então Vem pra cá Tenta a sorte E você vem Vem se foder Vem se foder aqui Cara, meu boneco Meu, o charo, ele tá todo ferrado Tipo Tá sem comida Tá sem água Tá sem... Sem nada Eu tenho que comer mais Blackberries Que eu fui juntando no caminho aqui Deixa eu comer mais Vamos até hidratação Sede Energia E eu tô na parte sul do mapa, galera Vocês sabem que essa parte sul do mapa É uma parte Que não tem tanto movimento assim A gente pode se surpreender, né? Mas geralmente não tem tanto movimento E vamos subindo aqui pra parte de cima Pra ver se a gente encontra alguma coisa A gente tá mais ou menos aqui em H9 Entre Cranberry e a igreja E essa curva A curva da treta Essa curva aqui é a curva da treta O nome dela deveria ser esse Porque sempre dá merda, cara Impressionante Como não tem player No último vídeo Não sei se vocês viram Os clãs de guerra Eu quase entrei pra um clã Dos gringos ali Só de sacanagem, né? Entrei de sacanagem E eu... Matei um deles Matei um molequinho Que tava recrutando Tipo tropa de elite Você Me adiciona no Steam logo Me adiciona no Steam Ó, já tem player ali na frente Deixa eu... Meu moleque tá cansado, cara Tem um player ali atrás Puta que pariu Ó, tem um ali Friend, friend Hey, friend Friend, please Don't Where are you from? Brazil You are from Brazil So you speak portuguese Oi, tudo bom com você? Não, cara E aí, cara, de boa? Beleza, cara? Ha, 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 ha Beleza? Vamos dar ajuda então, cara Encontrei um BR Finalmente Que bom Eu tô cansado, cara Peraí, tem player aí na frente? Mano, ô Anderili Calma aí, cara Calma aí Vou te chamar pra... Pro grupo aqui Beleza Oi, oi, oi Sou eu na moda, eu na moda E aí, beleza, cara? Sou eu Mais um BR, cara Ô, mais um BR Show Português Vamos fazer o nosso grupo então Cara, cara, olha aqui Eu já tô num grupo aqui Quanto BR Vou chamar você Chama, chama logo Que tem um cara vindo lá atrás, hein Chama que tem um cara vindo lá atrás Ah, é um zumbi Relaxa Chama aí Ô, português Lisboeta Olá Não, não Sou Coimbra Mas é... Pode ser Coimbra É mais bonita É mais... É isso É isso Não, não Não, não É... Como é que eu sei a música? Ah, quem não conhece essa música? Coimbra, cidade universitária, não é um? Legal. É bonito, eu já vi, eu já pesquisei sobre, é bonito aí. Já pesquisei. Terra boa. Portugal é um gabão. Temos problemas com... Como vocês têm problemas com o PT, aí nós também temos aqui com os nossos líderes. Meu Deus, ele dropou uma pistola. Ele tá perto do rancho. Vamo... Calma aí. Tá... Tá minha vida no grupo aí, de todos vocês? Tá, então. Beleza. Cara, vamo... A gente tá em H9, vamo ali naquela parte ali que tem as casas ali que eu preciso descansar. Minha mulher tá cansada pra cacete. Eu tô com uma pistola agora aqui. Eu comecei a jogar isto hoje, eu não faço ideia como é que tu joga. Começou a jogar hoje, Hunter? Bom, é basicamente... É... Sobreviver, né? Tipo, você... Você... Primeiro... Ah, uma coisa importante, Hunter, que todo mundo que entra no jogo faz... É... Apertar o F6. Aperta o F6 que ele te ajuda a conseguir coisas. F6. F6. Ah... Ah, que delícia, cara! Ai, Portuga! Obrigado! F6. 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 Falta o F6. F7. 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 Fn. F7. que rancho? Ranchito? Isso! Porra, longe pra caralho, velho. A gente saiu em nove aqui. Eu tava indo pra lá, cara. Eu nem fiz nada. A missão é vir pro rancho, hein? A missão é vir pra... Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um meio termo. Vamos pra Bubba. Aí a gente se encontra lá em Bubba. É melhor. Bubba? Beleza. Vou sair daqui também. Cheio de cara aqui, mano. Então tá ótimo. A gente tá aqui. Ferrado. Eu não sei um caralho do que vocês estão a falar, mano. Você não entende em português, Akaji? Ou não entende os termos? Não entende. Não entende quando vocês dizem pra... Ah, é a cidade, é a cidade. A gente tá indo aqui. Abre o mapa. Aperta o M aí. Tá vendo ali em cima? Tem um mapa meio que desenhado a mão. Ali em cima é a cidade. Ranchito Takito. Que tá rumo Rancho Tako. E aí nós estamos agora em I9. Na parte sul da direita ali. A sul 10. Vamo andando pra frente ali que eu preciso achar uma cama. Entende? Entendeu? 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 Vamo... Ah, essa parte aqui tem que tomar cuidado, hein. Tem muita teta. Ô, treta. E... geralmente tem player armado nessas bases aqui, hein. Inclusive... Inclusive no vídeo de... Tinha um cara ali naquela base que me recrutou. Um gringo. De 12. Matando todo mundo aqui. Deixa eu... Vê se a gente acha munição aqui. Alguma cama. É, aqui é perigoso. Tudo isso aqui é base de player. Vamo... Ah, munição. É... Calma aí. É andarilho. Andarilho. Vou curar você encontra. Morri gente. Ai meu deus. Tava fugindo de 3 do sniper. Vamo... Tenta nascer aqui então I9. Na parte sul. Vai dar respawn. Pra tentar nascer aqui. Bom, vamo ali pra... Pra esses casos ali, galera. Vamo tentar achar alguma coisa ali pra sobreviver, né. Tipo... Sei lá. Uma cama. Primeiro uma cama, né. Pra poder dormir. E... Eu quero relaxar. Caramba, eu nasci... Nasci por E9. Tem uma gazela pulando ali. Achei que era um urso ali. Rápido. Meu deus. Foi um susto. Ó, essa base que eu falei aí, ó. É, cara. Fizemos essa semana aí. Dez mil irmãos. Aqui ó. Vamo dormir aqui. Esse aí mesmo, né. Dez mil inscritos. É, esse mesmo. Sou eu mesmo. Aliás, eu tô gravando pra botar logo esses dias esse vídeo aí. Porque... É, né. Portuga. Você... Você tá jogando em servidor americano. Por que, cara? Se você pode jogar em servidor europeu. É, né. Cadê o Portuga? Como eu te disse. Comecei a jogar isto hoje. Eu não percebo nada disso. Não sei. Ah, mas é... É legal ver português jogando em servidor americano. Que a gente consegue encontrar Portuga, né. Oi. Morreu, cara. Morreu? Bom. Ah portuiga, se você tiver cansado... É. Vai na cama e aperta e. Pra descansar. Entendeu? Aliás. Eu vou até botar uma camisa aqui. Sim mas eu ainda tenho... Tem muita. ikke. all right all right Que que basta? meu. Preciso de bala............ Mmmmm. Alright. Alright. Vamos ver se a gente acha munição aqui dentro Geralmente sempre tem bala aqui nessa Tem cara, tem cara, tem cara ali na frente Aonde? Aonde? Tem um cara ali na frente Ah, achei munição, beleza Direção, meu irmão Qual a direção, mais ou menos Vocês estão indo pra ele? Eu morri gente, eu saí já de Ah, ali dentro tem um cara, né? Do rancho Olá Magma Você quer ser amigo? Sim, por favor Ok, vem aqui Vem aqui Oh, estamos sendo chateados Mata não, mata não, mata não Ah, mata se quiser então, mata se quiser Mata se quiser, mata Cara, gringuinho Oh, gringuinho, tem nada Não tem nada, né? Atira nele, cara Ele não tem nada, né velho Não tem nada Não tem nada Viva, viva 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 Filha da puta Viva 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 Olá 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 Olá, 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 gringuei. Gringuei! Daniel, tem. Tô, tô. Tô tentando enxergar aí. Vem aqui, mano! Eu tô falando, vocês não estão me ouvindo não, cara? Eu tô falando aqui, não tá me ouvindo não? Tô falando. Vamos pegar o cara, vamos pegar esse cara. Não quero gastar munição nele, não. Ele tá com um colete, tá com a porra toda. Vou ter que dar um tiro nele mesmo. Vou ter que dar um tiro nele mesmo. A gente consegue pegar ele na flechada, será? Acertei um tiro nele, hein? Acertei um tiro. Ele vai sangrar, eu acho. Vê se tá sangrando, galera. Vê se ele tá sangrando, eu não sei. Entendo, ficou assim, não é? Hello, gringuei! Ah, minha das minhas acertou, filha da... Caralho, ele tá com arco e flecha é bom! Filha da puta, me matou! Me matou, filha da puta, vou ver se eu nasço aí perto, galera. Meu Deus do céu, que gringo safado, velho. Eu achei que o cara tava na mão ali pra matar fácil. Nossa, cara. Que filha da mãe, velho. Mas por que que... Nasci em B8, cara. Nasci longe. Vou dar respawn. Toma, ele não é tão da arilha, velho. Pera aí, deixa eu tentar aqui. Eu tô em E9. O cara foi... O cara foi rápido no gatilho ali. E eu dei... Olha, cara, eu dei dois tiros nele de pistola e ele não morreu. A gente tá em J9. Pegou a porra do WayCurve e mitou ali. Deixa eu pegar mais um café aqui. Estamos chegando. A treta tá insana. O Portuga. Ah, encontrei um Portuga, encontrei um BR. E agora vamos ver se eu consigo nascer perto dele de novo. Você ainda tá vendo. D10, não. Nasci longe. Respawn novamente. Pera as coisas do cara, hein. Você pegou? Conseguiram matar o cara, pelo menos? Porque ele tava sangrando, né? Os cara não tão me ouvindo falando. Vocês tão me ouvindo, galera? Vocês tão me ouvindo? Sim, sim. Então, nasci em 8. Eu tô voltando pra aí, tá? Pegue esse... Tô chegando aí já já. O Daniel tá me ouvindo? Esse capacete dele aqui é bom, pô. Tô, tô ouvindo. O Hunter, o Akaji tá ouvindo também? Porque... Eu acho que o Akaji não tá ouvindo, cara. Não tá ouvindo ninguém, na verdade. Você pegou a bala de que arma? O... É, acho que eu não tava ouvindo mesmo, não. Fala pra ele... Fala pra ele... Tu tem ele amigo... Amigo no UTS, alguma coisa assim do tipo? Fala pra ele, cara. Ele tem o quê? Tu é amigo dele no UTS, Skype? Avisa pra ele sair e entrar no grupo. Senão... Vai ficar ruim. A gente tá falando com ele e ele não tá ouvindo. Hunter? Pera aí. Ó, tá vendo? O cara não tá ouvindo ninguém. O Akaji! Oi? O Akaji... Tá ouvindo, Anderig? Não. Tá ouvindo não, cara? Mas ele tá te ouvindo no jogo ou tá te ouvindo no DS, velho? Não sei não, não. Os caras, mas... Pra mim ele nem tá falando, sabe? Então, pera aí... É... Como se eu não tivesse falando. Olha só... Ô, Daniel, eu vou sair do grupo... Oi? Eu vou sair do grupo e pede pra ele me chamar novamente, tá? Beleza, beleza. Valeu. O Akaji! Isso aí. Mas o cara vai conseguir. Nossa, você viu que o cara mitou muito ali, velho? Filha da mãe e eu... E eu achando que eu tinha... É foda, cara. Tipo, a gente, quando a gente acha que a gente tá... Dominando... Eu acho que é pior a hora que você tem, né? Tipo, você acha que tá dando... Tá se dando bem. Vai pra cima do cara com toda poder e autoridade, achando que eu sou fodão. E vai e morre pro cara. E aí? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tão me ouvindo? Tão me ligar agora, Akaji? Não. Ah, que bizarro, cara. Vai ser bugado aqui pra mim, cara. Não. Tá bugado. Vai ser bugado pra mim aqui. O Hunter também tá falando? Eu não tô ouvindo ele também, cara. O Hunter também não tô escutando. Ah, o Hunter também não tô ouvindo, não. Agora eu tô ouvindo. Ok. Bom, eu tô voltando. Vocês tão ouvindo? Não tem ninguém me ouvindo. Pera, eu tô ouvindo. Cara, tá foda esse negócio de grupo. Vamos chegar mais perto pra falar, porque... Também acho que tá bugado. Eu tô no F9 já. Eu tô em 8. Não, 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 não. Eu tô... Eu vou ficar pescando aqui. Mais um dele não consegue me ouvir? Cara, eu consigo ouvir ele. Avisa pra ele. Tá uma conversa de doido isso. Avisa pra ele. Porque eu não vou ficar falando aqui se ele tá me ouvindo. Avisa pra ele que eu tô em 8. Eu tô em 8. Passando pela igreja. E... Tô chegando ali onde eu morri. Tá? Já tô chegando aí. Acho que em 2 minutos eu tô chegando ali. Por favor. Ele falou que ele tá te ouvindo, Akaji. Mas você não escuta ele. Ele falou que ele tá chegando. Ele tá numa igreja. Ele tá chegando perto de onde ele morreu. Ele tá no 8. Conversa de maluco, né, galera? Se encontrou alguma coisa aqui. Nada aqui. Avisa pra ele que eu cheguei. É... É... Ficou. Eu tô... Eu tô decolando... Ah, eu tô vendo vocês. Tô vendo vocês. Cês tão me vendo aqui, cara? Blanca! Uau! Hey, man! Hey, Blanca! Hey, Blanca! I'm friendly! E aí, amigo? Beleza, cara? E aí, mano? Vamos matar esse gringo aqui? Não, ele é amigo. Ele é português. Ele é portuga. É amigo nosso. Ah, senhor! Foi mal, foi mal. E aí, beleza, cara? Pô, eu tô jogando com os moleques aqui, mano. Mas os moleques são chatos pra caralho, velho. É... Akaji, você... Tá me ouvindo? Não. Hunter, tá me ouvindo aí, cara? Eu vou fazer o seguinte... É louco! É nóis! É nóis! Eu vou fazer o seguinte, Akaji. Eu acho que você tá bugado porque... Você é o líder. Eu vou fazer um grupo... Eu vou fazer um grupo e chamar vocês. Eu vou fazer um grupo aqui e chamar vocês. Calma aí. Beleza, deixa eu te dar brega. Ô Akaji! Tá aí. Ah... Aqui... Grupo Invite. 1, 2, 3... Hunter... Blanca... Br... Brasil... Os moleques nem sabem jogar direito, mano. Porra! É Daniel BR. Eu não lembro agora qual é o nome do outro cara. É nóis, é nóis, é nóis. Como é que é o nome do outro cara, velho? Ah, chamei vocês. Beleza. Vocês pegaram meu loot, Hunter? Manda aí, me paguei dentro agora. Eu te mandei um invite. Eu te mandei um invite. Te mandei um invite. Akaji, não foi não? Mandei. Tem que sair... Você tem que sair do grupo atual. Vocês tem que sair do grupo atual, galera. Vem pra cá, vem pra cá. Bora, 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 bora. Eu quero pegar meu loot ali. Não sei se vocês pegaram. Ah, mano. Eu tô chegando agora e não vi nenhum loot por aí, não. É, eu morri aqui na floresta, cara. Por um gringo. Não sei se vocês conseguiram recuperar, galera. Pegaram? Eu só apanhei o cara dele. Ah, tá. Mas tem coisa lá no corpo ainda? Provavelmente não, né? Não, pai. Eu não apanhei tudo. É o que, Akaji? Ah, Akaji pegou. Ah, valeu. Boa, Akaji. Boa, boa. Eu apanhei foi balas. Não sei se vocês querem balas. Ah, eu aceito balas porque... Eu tô com pistola aqui. Vamos aí. Oh, Daniel. Eu não consigo te ouvir, cara. Chama o Daniel pra... Eu tô... Chama o Daniel pro... Do squad. Como é que é o nick do squad... Do Daniel? Como é que é o nick dele? Como é que é o nick do Daniel? Como é que é o nick do Daniel? Porra, tá difícil. Oh, oh, Hunter. Tá me ouvindo? Tem um pleiro ali. Tem um pleiro ali. Ei. Mato, mato, mato. Ei. Ei. Mato na porrada. Mato na porrada. Filho da mãe. Vem aqui, gringuei. Calvoi, viado. Calvoi, viado. Calvoi, viado aqui. Vamos lá. Sitam lá. Não sei que sitam lá. Hunter. Hunter. Hunter, não tá me ouvindo não? Tô, tô, tô. Entra no meu squad. É... Sai do... Sai do squad atual. É... Vai lá em tab, grupo. Quit. Que eu te mandei invite. Vamos fazer mais uma... Vou sacar mais arma aqui, sei lá. Como é que eu faço isso? Ah, vai em grupo e aperta quit. Vai lá em tab, nos inventários. Portuga tá aprendendo a jogar, tá ligado? Alguém tem pelo menos um... Fazer uma... Alguém tem um arco pra me arrumar? Não, arco não tá ainda. Alguém tem... Arco não tem não, cara. Pega madeira aí e faz, porra. Não, tô ligado, pô. Mas não tem um... Nem... Eu acabei de achar um arco aqui, cara. Se eu achar outro, te dou. Se tem alguma coisa aqui... Opa, caralho! Opa, caralho! Que isso, Akaji? Que isso, Akaji? Que isso, Akaji? Tá ligado muito, então, velho. O Akaji não tá me ouvindo, não? Ô, Hunter! Aquilo deixe que eu não tô em grupo. Então, calma aí, Hunter. Vou te chamar novamente. Tá, tá uma putaria esse negócio do grupo aqui. Vingo gay! Como é que... Ó, Akaji, você tá me ouvindo? O cara não tá me ouvindo, velho. Tá, tá, tá. Tá, tá. O Akaji não tá me ouvindo, velho. É foda. Alguém pergunta aí pro Akaji qual é o nick do amigo dele. Por favor. Akaji, qual é o nick do seu amigo? É Daniel BR. Como é que você é? Daniel BR só? Daniel BR. Daniel... BR. É só Daniel BR? Mandei. Se for Daniel BR só, eu mandei. Fala pra ele. O amigo dele tem que sair do grupo atual pra poder entrar, né? Tem isso. Ó, mais munição aqui. Beleza, mas não é munição da minha arma. É de AR-15. Porra, mano. Meu processador tá esquentando demais. Bota uma... Bota uma geladeira. E aí, conseguiu? Agora foi, agora foi. Pô, meu processador também esquenta muito, cara. Que que eu tive que fazer? Na época eu comprei mais um cooler pra refrigerar ele, né? Tipo... Sabe como é que é, né? No lateral do gabinete? Tô ligado, botei só um ventilador do lado dele aqui. Ah, funciona. Funciona. Se encontrarem alguma pistola de mão, por favor diga-me que eu preciso de uma pistola. Agora tá escutando todo mundo. Tem um português entre nós. Tem, tem um português. Ah, tem. Eu vou sair aqui, se você me chama, beleza? Ok, Akkad. Vai lá. Tá bugado. Fala pra ele que eu dessoquei, porque o cara não me ouve. O cara não me ouve. Mano, ele tá em 61 graus, mano. Não sei se tá quente ou se tá... Ah, tô vendo vocês. Tô vendo vocês. 61 graus? Ah, eu não sei, cara. Quase a temperatura normal de... É um AMD Phenon X6 1110. Ah, tu tem a mesma Phenon que eu tenho. Tu tem a mesma. Sério? Aham. A minha é a 1075T. O meu modelo. Ela esquenta muito mesmo. Ela faz muito barulho, cara. A minha é 1100. Tipo 1110. Ah, a sua é mais moderna. É, a sua é mais moderna. Cara, vamos tentar achar alguma treta aqui. Agora que a gente conseguiu... Tô, mano. Mas ela esquenta assim é normal? Olha ali, cara. Tem um cara ali na frente. Vamos matar, vamos matar. É eu, é eu, é eu. É você não. Espera aí, vem cá. Volta. Não, não é eu não. Não é você não. Eu tô no mapa. Não é você não. Na estrada aqui, ó. Ó, entrou na cabine, galera. Não, não. Tô no mapa. Tô chegando aí. Eu vi você já. Preparar. Aqui, eu tô atrás de vocês. Apontar. Aqui, da esquerda. Preparar. Apontar. Fogo! Hello, gringuee! Hello! Oh! Ah, é o mesmo, cara. Vai morrer agora. Ah, vai morrer. Cheguei. Droppers. Stop, droppers. Stop, droppers. Filha da mãe. Correu, correu, correu. Correu, correu. Acertei! Nossa! Uou! Que tiro liro! Matei o cara, velho. Tiro liro! Tiro liro! Cara, vem cá. Olha só. Pra vocês que tem arma... Cheguei, cheguei, cheguei. Sou eu. Sou eu, Akaz. Vou chamar o Akaz de novo. Calma aí. Akaz. 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 Pronto. Pra vocês que tem arma... Vocês que... Agora tem? Agora tá ouvindo? Akaz, tá ouvindo agora? Tá ouvindo, Akaz? Tá ouvindo aí, Akaz? Tá ouvindo aí, Akaz? Bom, acho que ele não tá ouvindo ninguém, cara. Eu acho que... Ó, Akaz, ele disse que só tava me ouvindo. Bom, beleza. Cara, vamos fazer o seguinte. Rapidinho, galera. Só me dá um tempinho que eu vou encerrar o vídeo aqui pra gente continuar a aventura. A gente vai pra Cranberry depois com essa galera toda. Eu só vou encerrar aqui. A gente aproveita e faz munição aqui nessa mesinha aqui de uma casa invadida. E aí a gente se prepara pra treta lá de delegacia. Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, deixe seu like. Se possível, compartilhe. E também se inscreva no canal pra continuar acompanhando a série de H11. Vem aqui, cadê você? E de outros jogos que vem por aí. E o vídeo continua com essa galera toda. Um forte abraço! É você que é? Tchau! Tchau!